Você fica trabalhando até a madrugada, três, quatro horas da manhã, isso numa sexta-feira. Aí, num sábado, às oito e meia, chega o seu vizinho sertanojo, daqueles que não têm a menor noção de porra nenhuma, não têm sensibilidade, não têm... Aí, aqueles caras que falam assim, às oito da manhã, às dez da noite, pode fazer barulho, tá na lei. Eles não têm a menor noção, não têm educação, não têm sensibilidade, sabe? Não respeitam as pessoas. Aquela cabecinha de ovo, que ovo é muito, ovo tem gema dentro, a cabeça deles não tem nada, cara. Essa é a grande verdade, sabe? Eu acho um absurdo o cara chegar de manhã cedo, num sábado, fazendo barulho, falando alto. É porque eles não sabem falar baixo, né? É engraçado, parece que um está a um quilômetro do outro, né? Mas não é. Sabe o que é isso? É falta de cultura, falta principalmente de educação, falta de berço, entendeu? Não tem isso, cara. Aí eles chegam falando alto, dando risada, oito e pouco da manhã, entendeu? E aí você tem que aguentar, porque é das oito às dez, pode fazer barulho. Ah, vá pra puta que pariu. Aí você me pergunta, por que que eu não tô aparecendo na tela? Porque, cara, eu tô puto, acabei de acordar com o saco cheio, com o cara de cansado, sabe? Tô com preguiça de levantar da cama, escovar os dentes, dar uma café. E você acha que acabou? Olha lá, chegou outro. E como diria um porra do Mauro Soares, As putas são legais, o que fode são os filhos.